Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Prefeitos da região Centro-Sul se reuniram na manhã desta quinta-feira, 5 de abril, no Cinde Lojas Costa Doce, para alinharem estratégias para acelerar a conclusão das obras de duplicação da BR-116. Participaram do encontro o prefeito de Itapes, Silvio Rafael, o prefeito de Camacuã, Ivo de Lima Ferreira, a prefeita de Cristal, Fábia Richter, o prefeito de Jarambaré, Alaor Pastoriza, e o vice-prefeito de Sentinela do Sul, Paulinho. Lideranças políticas dos municípios de Camacuã, Guaíba, Barra do Ribeiro e Dom Feliciano integraram a reunião.